Olá pessoal tudo bem mais uma receitinha aqui em nosso canal e hoje eu vou fazer essa canjica nordestina na panela de barro para vocês que moram aí no sul vocês chamam de curau não é mesmo mas aqui no nordeste a gente chama de canjica é bem fácil de fazer e fica uma delícia na panela de barro vem comigo aprender eu vou precisar de coco açúcar leite pode ser em pó pode ser leite líquido mesmo da caixinha assim margarina ou manteiga você escolhe e claro a nossa querida panela de barro lá da Sisi Artes ela é incrível gente cozinha bem rapidinho e claro a gente vai precisar de milho de coco né gente agora eu já passei todo o milho no liquidificador e coei você tem que coar ele não precisa ser uma peneira muito fina não eu coi nesse corredor de macarrão olha só o bagaço agora é só colocar todo o líquido que você coou que você tirou do milho e aí você vai colocar na sua panela de barro e aí eu vou acrescentar a gente 100 gramas de coco ralado e cinco colheres de açúcar tá bom aí depende do tanto que você quiser o doce na sua canjica né eu gosto dela meio doce então vou colocar cinco colheres margarina eu vou colocar só uma colher e agora com uma colher de pau eu vou mexer 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 no fogo até engrossar não pode parar de mexer hein olha só a gente começou a fazer a ferver e olha como tá linda eu usei para essa receita seis espigas de milho mas já descrição do vídeo tá receita completa agora pessoal eu já coloquei nas minhas cumbucas que também são da Sisiarte lá tem tudo de panela de barro de panela de pedra sabão travessas cumbucas tudo que você quiser agora eu vou acrescentar canela e olha aí gente que delícia que ficou ficou bem cremosa na descrição do vídeo no nosso blog tá receita a receita completa para você fazer a sua canjica nordestina fica maravilhosa e você pode comer ou quente ou geladinha e nessas cumbucas ficam bem mais bonitas lá na Sisiarte além das cumbucas e panelas também tem travessa olha só que linda que cremosa que tá eu gosto dela quentinha mas outras pessoas gostam dela gelada aí é só cortar os pedaços e ela fica parecendo um pudim muito deliciosa se você gostou dessa receita clique em gostei e se inscreve no nosso canal visite também a Sisiarte para ver os produtos que tá aqui